Quase que eu caio na ilusão, na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tô invejando o meu cordão, com a pinzentão Mas se quiser ter um, liga pro Fabinho Os cria sempre na função, na contenção Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo papo de melhor, de melhor Igual balão, não paro mais de subir Eu não paro mais de subir Não tem como cair Vamos chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Nasci sem medo de altura E nada é alto pra mim Cês são o padre do balão Subiu pra depois sumir Fiquei perto, procurado, cinco estrelas Na cidade, na favela Ou nós faltou, a rua fez um novo reino Comentário nas esquinas Mero início pra chacina Visionário tão novo, mas foi por pouco Quase que eu caio na ilusão, na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim